Eu sou a Rita Maria, gostaria de saber se o MEI pode contratar funcionário. Rita, essa é uma pergunta interessante. O MEI pode sim ter um funcionário. Ele registra o funcionário normalmente com carteira assinada. Não pode ter mais do que um, apenas um funcionário. E também, na condição de microempreendedor individual, não é admitido sócios dentro do seu negócio. Legenda por Sônia Ruberti